Entre os grandes antigos, é provável que apenas Cútulo e Astur possuam cultos maiores e mais difundidos do que Tisatógua. O medonho mestre dos recessos subterrâneos é conhecido por vários nomes, obtidos ao longo das eras por diferentes povos que lhe renderam adoração e obediência cega. Ele já foi chamado de Sadogui nas florestas amazônicas, de Saint-Capot na Gália e na França medieval, mas é através do nome Tisatógua que ele é mais conhecido. O genealogista Kimerpnon, possivelmente uma das maiores autoridades a respeito de Tisatógua, mantém que ele é a prole de duas entidades obscuras, chamadas Gizgufi e Zestilzeng, habitantes de outra galáxia remota que foram atraídos para o mundo de Yugofe. Pouco se sabe a respeito da progene de Tisatógua, mas há rumores de que ele seja o único membro remanescente de sua ninhada. A criatura ainda infante teria encontrado refúgio nas cavernas profundas de Yugofe, onde conseguiu se desenvolver ao longo de milênios. Quer entender tudo sobre essa bizarra criatura? Então veja o vídeo até o final. Antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Uma vez atingindo a maturidade, Tisatógua desenvolveu consciência de suas capacidades cósmicas e conseguiu empreender uma jornada de Yugofe até Saturno, ou possivelmente uma das luas desse planeta solar. Nesse novo lar, Tisatógua estabeleceu um novo abrigo no qual concluiu a segunda etapa de seu amadurecimento, o que deve ter demorado mais alguns milênios. Durante esse período, a entidade passou a maior parte de seu tempo hibernando em meditação, expandindo sua mente para sondar os confins da galáxia. Nesse período, a criatura tomou consciência das principais entidades cósmicas. A existência de Azatófi e sua corte no centro do universo, o papel dos deuses exteriores, a função de cada um, e, é claro, a existência dos demais grandes antigos que dividem com ele a mesma descendência. Nesse período, a criatura deve ter aprendido o suficiente a respeito de manipulação da realidade por formulações místicas, o que as tradições herméticas humanas classificam sob o nome genérico de magia. Não se sabe ao certo como, mas em um determinado momento de sua residência em Saturno, Tisatógua empreendeu uma nova jornada rumo ao terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra, que então possuía formas de vida quase inócuas. Segundo os pergaminhos de Pinon, os habitantes de um planeta escuro na fronteira de nosso sistema teriam se encarregado de transportar Tisatógua até a Terra. O mesmo documento cita que essa civilização desconhecida realizou esse serviço em troca de instrução mística por parte da criatura. Esta talvez seja a primeira menção de Tisatógua como preceptor de conhecimento místico, função que ele aparentemente executou repetidas vezes desde então. Uma vez na Terra, Tisatógua se estabeleceu em Yufi, uma cidade em ruínas originalmente pertencente às mesmas criaturas alienígenas com quem ele barganhou seu translado. O período em Yufi, contudo, foi breve e logo ele fixou residência nas cavernas de Nkai, também chamado de Golfo Negro de Nkai. Por eras, ele permaneceu em hibernação, permitindo que suas emanações psíquicas se mantivessem ativas enquanto seu corpo entorpecido repousava no seu sepulcro invernal, despertando apenas em breves períodos. Em um desses períodos desperto, Tisatógua descobriu a existência de seres vivos complexos, os Vormish que passaram a adorá-lo como uma divindade. Habitando as profundezas do Monte Vormitadrete, Tisatógua se tornou uma entidade lendária, temida pelos povos humanos que sucederam ao Esvormish e fundaram a nação Hiperbórea. Antes dos humanos, entretanto, Tisatógua foi o deus principal do povo serpente, uma raça de humanoides reptilianos que construiu um vasto império na superfície. Em torres de basalto negro, ele foi louvado e recebeu sacrifícios, compartilhando parte de seus conhecimentos, usados para sedimentar as bases para o Império de Valúzia. O povo serpente entrou em decadência e foi coagido pelos humanos que em maior número os guiaram para o interior da Terra. A essa altura, os répteis já haviam se deteriorado a ponto de terem abandonado Tisatógua, adotando Igui, o pai das serpentes, como uma de suas divindades principais. Os humanos descobriram o culto de Tisatógua e formaram ao redor dele uma nova religião considerada herética pelos reis de Comorion. Quando a civilização Hyperboreia também enfrentou sua destruição, os sobreviventes que se estabeleceram em colônias ao redor do mundo carregando consigo o conhecimento sobre Tisatógua. Uma das principais colônias de descendentes de Hyperbóreos se estabeleceu em Averroine, na atual França, fundada pelo feiticeiro Clark Ashton, responsável por preservar o culto do deus sapo. Os druidas de Averroine reverenciavam o deus que falava através de um oráculo, este o representante de Tisatógua nos períodos de hibernação. Este culto se tornou muito difundido e se espalhou pela Europa Central, confundindo-se com as religiões pagãs primitivas que também ganhavam espaço. Seus líderes entraram em atrito com os romanos que expandiam seu império e, por pouco, não os exterminaram. Obrigados a ocultar seus rituais, os seguidores do deus sapo tiveram de se esconder até que o Império Romano entrasse em decadência. Durante o período medieval, o culto de Tisatógua, estabelecido na França, ressurgiu. Agindo em segredo em enclaves rurais, o culto formou uma estrutura sólida, mesmo durante as perseguições a feiticeiros empreendida pela Igreja Católica. As demais colônias que se espalharam pelos continentes também preservaram o culto de Tisatógua, que se estabeleceu na América, na África e na Ásia, ainda que com menos sucesso. As tribos nativas da costa leste dos Estados Unidos adoravam Tisatógua, assim como nômades que viviam no Saara e tribos indígenas da Bacia Amazônica no Brasil. O último baluarte de Tisatógua se estabeleceu na China, mas esse perdeu espaço para outras divindades que empurraram os cultistas para o sudeste asiático, com algumas poucas células fixando-se na atual Coreia. A flagrante falta de interesse de Tisatógua em manter seus cultos ativos e os longos períodos de hibernação sem dúvida foram responsáveis por um encolhimento significativo no número de seguidores. No século XX, seus cultistas lutavam para não desaparecer por completo, sendo que apenas o sector de Averwain se mantinha coeso e organizado. Mas no século XXI, Tisatógua experimentou um súbito renascimento, sobrevivendo em santuários clandestinos em grandes cidades, ganhando poder com ogias e sacrifícios. Seus seguidores são interessados em neopaganismo e magia ritual, o que se encaixa bem em alguns preceitos do culto. Alguns dizem que Tisatógua desperta em momentos de instabilidade e guerra, extraindo o sustento das aflições humanas. Outros acreditam que ele se importa bem pouco com a devoção de seus serviçais mortais, repartindo com eles meras migalhas de seu conhecimento arcano. Aqueles que atendem aos rituais voltados a ele tendem a degenerar com o tempo, ganhando características bestiais pela proximidade nociva do deus sapo. Não é estranho que alguns cultistas tenham uma aparência inchada, com uma grande barriga, pescoços curtos, olhos esbugalhados, bocas extremamente largas e pouco, ou nenhum, pelo facial ou corporal. Alguns cultistas têm a pele lisa e fria ao toque, com mãos sempre úmidas. As bestas da floresta são especialmente subservientes a Tisatogua. Há uma lenda de que gatos tendem a vigiar os arredores de seus templos, em Averuane, uma prática que pode ter originado a crença em familiares, animais a serviço de feiticeiros. Carneiros e javalis também são servos frequentes, usados pelos druidas. Cadáveres animados por feitiçaria também são usados como servos do culto, sobretudo quando é necessário defender seus templos e preservar esses locais da presença de invasores. Além de animais e mortos vivos, Tisatogua é auxiliado por uma raça amorfa, conhecida apenas como Prole Amorfa de Tisatogua. Não se sabe exatamente qual o grau de relacionamento entre o Deus e estes seres conscientes, formados por uma substância negra semelhante a Piche. Tudo indica que eles são servos fiéis devotados ao Deus. Os pergaminhos de Pnon sugerem que esta raça pode ter alguma ligação com os seres que construíram e o Fi, ainda que algumas outras fontes atestem que estas criaturas são nativas de Mkai. O alto sacerdote do culto de Tisatogua é geralmente um feiticeiro habilidoso e zeloso de seu status. Ele aprende rapidamente a comungar com as crias amorfas e utilizam seus serviços e proteção. A proximidade com o Deus garante ao alto sacerdote um conhecimento mais amplo dos mitos que raramente é dividido com seus subalternos. A estrutura do culto se assemelha a uma pirâmide com o líder ocupando o topo. Alguns poucos discípulos, escolhidos a dedo e de inteira confiança, servem a ele, que em troca oferece alguma instrução. A função dos aprendizes é coordenar os demais cultistas e mantê-los na linha. O alto sacerdote e seus discípulos se importam bem pouco com esses cultistas subalternos. Eles não passam de material para abastecer com energia vital os rituais ou sacrifícios nas ocasiões em que o Deus desperta e sua fome precisa ser aplacada. Os maiores e mais importantes ritos devotados à Tisatogua são realizados na véspera do Halloween. É nesse período que o Deus desperta brevemente de sua hibernação e é invocado para abençoar o culto com sua presença nefasta. Nessas ocasiões, ele aparece esperando um tributo e, em troca, oferece ensinamento, magias ou artefatos coletados pelo alto sacerdote. Os rituais são sempre realizados nas noites de lua nova, entre a meia-noite e às três da manhã. Em geral, tais rituais se iniciam na superfície e passam para um ambiente subterrâneo com um acesso a cavernas ou grutas profundas. Tisatogua costuma se manifestar nesses lugares subterrâneos, onde surge através de portais que se abrem unindo as cavernas de Nkai ao local de invocação. Imediatamente ao se manifestar, ele espera receber seu sacrifício. Se satisfeito após se alimentar, ele passa para a segunda parte do ritual, no qual agracia os cultistas com o presente, retornando à escuridão, onde desaparece logo a seguir. Muito se fala da ira de Tisatogua quando o tributo de sangue não é suficiente para saciar sua fome voraz. O deus sapo se alimenta de carne e devora todos aqueles que lhe forem oferecidos, contudo sua fome varia, assim como seu humor. Se por acaso ele ainda estiver faminto após devorar os sacrifícios, o deus simplesmente começará a se banquetear dos cultistas. Não se sabe quando a fome será aplacada, mas para evitar problemas, os cultistas tendem a capturar um grande número de vítimas a serem oferecidas nos festivais para que não haja riscos. Sabe-se de alguns cultos que foram virtualmente exterminados por Tisatogua em sua glutonaria. Ironicamente, dentre os seres dos mitos de Cútulo, Tisatogua talvez seja o menos inerentemente maligno. Ainda assim, ele não poderia jamais ser considerado benigno. Sua característica mais marcante é sua indiferença diante da condição humana. É bem provável que o deus sapo simplesmente prefira ignorar os seres humanos e seus pequenos dramas, uma vez que para ele tais seres mortais em sua irritante transitoriedade nada representem. A única instância em que o deus devota alguma ínfima parcela de atenção para com humanos é quando ele está faminto. A gula de Tisatogua, aliás, é bem conhecida. O livro de Eibon, outro texto que trata detalhadamente sobre o deus sapo, menciona que ele está sempre faminto e que sua plena satisfação é impossível. Ele pode, entretanto, ignorar momentaneamente a sua fome para tratar de outros assuntos, como, por exemplo, barganhar com seus cultistas. Não se sabe ao certo, entretanto, se comer é uma necessidade ou um prazer pelo qual ele tem grande apreço. Na maioria das representações em que é retratado, Tisatogua surge se alimentando ou prestes a se alimentar de algum sacrifício que lhe é ofertado. Também há imagens dele refastelado numa cama de ossos triturados ou com vítimas desesperadas tentando escapar de sua boca. Em todas as cenas, Tisatogua parece sempre disposto a devorar mais vítimas, dando a impressão de que nada pode aplacar sua fome. Outra característica marcante nas imagens de Tisatogua diz respeito à sua indolência. O deus é tratado com epítetos como o sonâmbulo, o hibernante, o adormecido e até de preguiçoso ele é chamado. Tais adjetivos dizem respeito ao fato de que Tisatogua ser um deus de pouca atividade, que se mantém dormindo ou meditando a maior parte do tempo, acordando por poucos e preciosos momentos. Fisicamente, Tisatogua é uma entidade impressionante pelo seu porte, tendo pelo menos seis metros de altura. Ele é, contudo, um ser de corpo atarracado e mal distribuído, com uma barriga saliente em forma de bojo na qual se formam inúmeras dobras de pele flácida. O abdômen é tão vasto que dá a impressão de poder comportar dúzias de pessoas ao mesmo tempo, o que é verdade. A aparência geral do deus lembra uma mistura de uma preguiça gigante e de um sapo boi, inchado além da conta. O deus tem um aspecto morbidamente obeso, mas ainda assim rotundo, sendo que a flacidez se resume ao imenso ventre. As pernas são curtas e compactas, terminando em enormes pés adaptados para sustentar seu imenso peso. Unhas escuras e recurvas se projetam dos quatro dedos em cada pé. Os braços são bastante longos e também terminam em quatro dedos dotados das mesmas unhas escuras. Quando se move, ele o faz com um balançar que lembra o movimento de um imenso urso se equilibrando nas patas traseiras. Ele jamais se move nas quatro patas, sendo um humanoide. Tisatógua é coberto de um pelo grosso, com fios semelhantes aos de um gorila que descem pelas suas costas e se acumulam no peito, pernas e na área dos genitais. Esse cabelo corporal é áspero e tende a reter muita sujeira e restos de comida que ficam presos produzindo um fedor de putrefação nauseante. A coloração varia. Nas costas, ele é majoritariamente negro com uma tonalidade verde escura pendendo para o cinza no peito. Tisatógua possui uma longa cauda que se arrasta pelo chão e permite a ele um pouco mais de equilíbrio ao se mover. Essa cauda curiosamente não possui pelos, sendo lisa e musculosa quase como o apêndice de um anfíbio ainda em formação. Além de auxiliar no equilíbrio, a cauda não tem nenhuma função prática. Ela se enrola na sua frente quando ele está sentado. Tisatógua, aliás, é encontrado quase sempre sentado, deixando o peso do corpo se acomodar sobre as pernas que ficam acocoradas, os braços pousados sobre a circunferência da barriga como uma caricatura de um macabro Buda. A respiração do Deus é poçante, produzindo um leve som esfolegante à medida que a barriga sobe e desce ritmadamente. Tisatógua não fala verbalmente, ao invés disso, comunica-se através de telepatia. Ele conhece todas as línguas humanas e se dirige aos seus interlocutores com um timbre gutural de barítono que soa imensamente desagradável. Ao se comunicar, permanece totalmente imóvel, sem olhar na direção da pessoa e, na maioria das vezes, sem abrir os olhos. A face de Tisatógua é horrivelmente alienígena, mas ainda assim encontra similaridade em animais terrestres. Alguns comparam sua cabeça à de um imenso morcego vampiro, com orelhas longas e pontudas se projetando nas laterais. Os olhos são comparativamente pequenos e arredondados com órbitas negras, embora permaneçam no máximo semicerrados. Abaixo dele pendem bolsas de pele cobertas de remela. O focinho talvez seja o que mais remeta a um morcego, empinado e com fossas nasais profundas, das quais brotam filetes de muco, escorrendo abundantemente. A boca é larga como a de um sapo, estendendo-se longitudinalmente de um lado ao outro da face. Dela, escorre uma baba pelos cantos, pingando constantemente sobre a barriga. A boca é dotada de pequenos dentes, todos do mesmo tamanho e formato em V, dispostos em fileiras lado a lado. Os dentes não são necessariamente afiados, mas a força da mandíbula se assemelha a uma prensa hidráulica, podendo cortar um homem adulto ao meio com uma única mordida. Os dentes cumprem seu papel de processar os alimentos, triturando os ossos e cartilagens que são empurrados goela abaixo pela saliva. Tisatógua possui uma língua comprida que se assemelha à de um sapo. Essa língua é vermelha e musculosa, coberta por uma saliva grossa e pegajosa que serve para colar as presas e puxá-las para a boca. Uma vítima acolhida dessa maneira é engolida inteira de uma vez só. O destino dessa vítima é irreversível, uma vez que a bile ácida e os sucos digestivos do estômago do Deus são especialmente potentes. Uma pessoa engolida, no entanto, pode ter a sorte de morrer rapidamente, esmagada pelos movimentos estomacais. Acredita-se que Tisatógua seja capaz de alterar sua forma de acordo com o ambiente em que se encontra. Em Saturno, ele parecia bastante diferente do que na Terra, ou assim dizem alguns textos. Há indícios suficientes sugerindo que ele possa voluntariamente mudar sua forma e tamanho conforme suas necessidades. Se isso for verdade, é provável que o Deus utilize como matéria-prima para a forma escolhida o perfil de animais nativos, o que explica por que um ser alienígena teria traços de seres da fauna terrestre. Provavelmente imortal pela passagem do tempo, Tisatógua é uma das entidades principais entre os grandes antigos. Um ser de grande poder e vasto conhecimento que tende a ser em alguns momentos subestimado como um Deus menor. Enganam-se, entretanto, aqueles que confundem a aparente leniência de Tisatógua com complacência, o Deus sempre foi e continuará sendo uma das forças cósmicas mais importantes a habitar nosso sistema. Gostou do vídeo? Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Até a próxima!